Todo mundo sabe, minha senhora. Se você vier me perguntar por onde andei No tempo que você sonhava De olhos abertos e direitos Amigo, eu me desesperava Sei que assim falando, pensa Que esse desespero é moda em 73 Mas ano mesmo descontente Desesperadamente eu grito em português Ano mesmo descontente Desesperadamente eu grito em português Tenho 25 anos Sonho de sangue E de América do Sul Por força desse destino O canto argentino me faz Bem melhor que o curso de você Que assim falando, pensa Que esse desespero é moda em 76 Eu quero é que esse canto torto Feito em faca Torte a carne de vocês Eu quero é que esse canto torto Feito em faca Corte a carne de vocês Se você vier me perguntar por onde andei No tempo que você sonhava De olhos abertos e direitos Amigo, eu me desesperava Sei que assim falando, pensa Que esse desespero é moda em 76 Mas ano mesmo descontente Mas ano mesmo descontente Desesperadamente eu grito em português Ano mesmo descontente Desesperadamente eu grito em português Tenho 25 anos De sonho e de sangue De sonho e de sangue E de América do Sul Por força desse destino Um canto argentino me faz Bem melhor que o blues Sei que assim falando, pensa Que esse desespero é moda em 76 Eu quero é que esse canto torto Feito em faca Corte a carne de vocês Eu quero é que esse canto torto Feito em faca Eu quero é que esse canto torto Feito em faca Corte a carne de você